Fala, galerinha! Beleza? Vamos falar hoje sobre radioatividade. Radioatividade! Radioatividade, né? E a gente que é de Goiânia, a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto. Exato! Nós entendemos bastante isso na escola, desde pequenininho, lá na matéria de geografia, fala do contexto histórico, mais para o ensino médio, vai falando sobre os aspectos e é isso que nós vamos estudar hoje, tá? Então, chama a vinheta e bora ao beijo! Galera, quando a gente fala de radioatividade, isso seria a atividade que acontece dentro de alguns núcleos atômicos. Bom, vamos pensar o seguinte, quando você tem um núcleo instável, esse núcleo está muito carregado de energia e isso está associado à sua quantidade de nêutrons e à quantidade de prótons ali dentro do núcleo. Bom, quando o núcleo está instável, ele tem uma tendência a se tornar um núcleo instável, mas para se tornar um núcleo instável, ele vai jogar energia fora, ele vai emitir energia. Então, se você tem aqui um material radioativo, esse material radioativo, ele está emitindo a energia para todos os lados a partir do núcleo dos átomos que formam esse material. Agora, foi descoberto que essa energia que é emitida, ela pode ser emitida de três formas espontaneamente. Primeiro, na forma de partícula alfa, que é formada por dois prótons e dois nêutrons. Ele pega dois prótons e dois nêutrons lá no núcleo e joga esses prótons e nêutrons fora, carregados de energia, para aliviar a sua energia interna. Ele pode emitir uma partícula que a gente chama de partícula beta. Essa partícula beta, ela tem uma carga negativa e ela não tem massa. Quando um núcleo emite uma partícula beta, ele joga uma carga negativa fora. Aquela partícula que jogou essa carga negativa fora vai ser o nêutron e esse nêutron, ao perder uma carga negativa e não perder massa, ele vai se converter em um próton, certo? E o último fator pode ser a emissão de ondas eletromagnéticas. Essa onda eletromagnética, ela não tem carga massa e foi denominada de ondas gama. A partícula alfa, ela é maior, tem maior massa, por isso ela adquire menor velocidade e também tem menor penetrabilidade. Imagina uma partícula alfa, ao bater numa folha de papel, ela não consegue atravessar essa folha de papel devido a sua grande massa, ao seu diâmetro alfa maior, né? Então ele não vai conseguir penetrar naquela região interatômica que existe entre os átomos da folha de papel. Uma partícula beta, como é menor, ela consegue adquirir maior velocidade e tem maior penetrabilidade do que um alfa. Só que a mais penetrante das radiações seria uma radiação do tipo dama, que consegue penetrar uma folha de papel, consegue penetrar um amelite, uma chapa de madeira, mas não consegue atravessar, por exemplo, chapas de chumbo ou paredes de concreto. Por isso a gente costuma, quando você quer que um material radioativo não tenha a sua radiação, a energia liberada para o meio, colocar ali em uma caixa de chumbo ou em uma caixa de concreto espesso. Bom, quando o material emite partículas alfas ou partículas beta, esse material pode mudar a sua natureza, mudar a sua composição. Como assim, professor? Imagina o urânio. Urânio é um material radioativo bastante conhecido. Esse urânio, ele tem como característica emitir partículas alfa. Quando o urânio emite uma partícula alfa, ele se torna mais estável. Porém, ele deixa de ser urânio. Ele passa agora a ser um átomo de tólio. Ele tinha 92 prótons. Ele perdeu dois prótons aqui nas partículas alfa. Ele perdeu duas cargas positivas e passa agora a ser um núcleo com apenas 90 cargas positivas. Ele tinha 238 de massa, que é a soma de prótons e de nêutrons, de número de massa. Ele perdeu dois prótons e dois nêutrons. Ele perdeu quatro de massa no total e passou a ter ali 234. Ou seja, ao emitir uma partícula alfa, o átomo muda. Então, esse urânio vai deixando de ser urânio com o passar do tempo. Vai se convertendo em outros materiais. Bom, se você pega lá o Césio 137, que foi um do acidente radiológico aqui de Goiânia, ele é um emissor beta. Quando ele emite uma partícula beta, um dos nêutrons que existe no núcleo desse Césio se converte em próton. Então, a massa dele continua sendo a mesma, porque um nêutron se converteu em prótons, mas o número total de prótons mais nêutrons continua sendo o mesmo. Mas o número de cargas positivas dele, que era 55, passa a ser 56 e ele tem a liberação dessa partícula negativa do núcleo do A, essa partícula carregada de energia. Nós costumamos falar que a radiação alfa e beta é uma radiação ionizante, por isso ela é bem perigosa. O que é uma radiação ionizante? Essa partícula alfa é uma partícula positiva. Então, se você está jogando uma partícula positiva no meio, você vai tornar aquele meio positivo. Esse meio positivo, ele pode arrancar elétrons de onde ele não deveria. Por exemplo, uma ligação química pode ser rompida por causa da emissão de partículas alfas naquele meio. E aí, rompendo essas ligações químicas, você pode desencadear processos piores. Por exemplo, você pode provocar a má formação de uma célula ou a destruição de uma célula quando você emite uma radiação ionizante ali naquele material. Você pode provocar a destruição de um micro-organismo, porque você destruiu ligações que não deveriam ser destruídas. Por isso, radiação alfa e beta são bem perigosas. Assim como a gama também é bastante perigosa, porque apesar dela não ser uma radiação ionizante, ela é energia. E energia pode também provocar cisão, quebra as ligações, formando o que a gente chama de radicais livres, que são ligações onde você tem um elétron livre que está ali louco para reagir. Esses radicais livres podem ser perigosos. E por isso, a radiação tem que ser utilizada de maneira responsável. Mas, dados os conhecimentos químicos que nós temos no nosso dia a dia, a radiação na maior parte das vezes é utilizada de maneira benéfica para a gente. Basta ser utilizada com cuidado. Galerinha, você já ouviu falar sobre fusão e fissão nuclear? Bom, a ideia de fusão é aquela mesma lá no Dragon Ball, né? Fusão, rá! A entrada de duas ou mais pessoas para formar uma, né? A ideia aqui é que sejam dois ou mais núcleos se juntando para formar um novo núcleo. Nesse caso aqui, ó, nós teremos o deutério e o trítio se unindo, fazendo uma fusão nuclear, porque é no núcleo do átomo, para formar o gás hélio aqui, com a emissão de um nêutron. Isso aqui é um processo chamado de fusão. O processo chamado de fissão é o contrário. É quando nós temos um núcleo muito grande, que ele sofre uma pequena fusão de nêutrons aqui, e isso instabiliza o seu núcleo, e por causa do seu núcleo instável, ele está emitindo radiações, inclusive alfa, beta e gama, procurando uma nova estabilidade. Nessa emissão de alfa, beta e gama e outras radiações, ele também pode se separar em núcleos menores. Por exemplo, o núcleo de urânio é um núcleo muito grande. E aí, ele pode se separar, por exemplo, no núcleo de criptônio e no núcleo de bário, que são núcleos menores. Por causa disso, é um processo chamado de fissão nuclear. Bom, os elementos que tendem a fazer fusão atômica, a fusão nuclear, são elementos com baixa massa molar, ou então que a gente fala com poucos prótons e poucos nêutrons. Átomos pequenos, eles tendem mais a fazer fusão. E átomos grandes tendem mais a fazer fissão nuclear, se separarem núcleos menores. Bom, além da fusão e da fissão nuclear, por causa disso, nós conseguimos medir um processo chamado de meia-vida para os elementos radioativos. Cada elemento radioativo tem uma meia-vida muito específica, muito própria, muito singular, muito... pra ela. É uma propriedade muito específica. Por exemplo, nós temos o sódio 24, que tem 24 minutos na sua meia-vida. Enquanto nós temos o sésio 137, que é aproximadamente 30 anos, e o urânio 235, que se eu não me engano é mais ou menos 2 bilhões de anos, que é diferente do urânio 238, que é 4,5 bilhões de anos. Então nós temos pra elementos que... Então nós temos pra elementos radioativos, elementos com meia-vida de minutos, de segundos, de anos, de bilhões de anos. Bom, mas como que funciona esse processo? O tempo de meia-vida é o seguinte, é o tempo necessário para que esse elemento radioativo perca a metade da sua massa radioativa. Bom, se essa massa é radioativa, ela está se transformando em alguma outra coisa. Normalmente, uma coisa que seja mais estável, que não seja radioativo. Isso pode passar por vários processos radioativos, mas que no final ele termine num meio ou num núcleo que não seja radioativo. Apesar dele, sempre que nós temos um elemento radioativo, ele nunca chega a 0% de emissão de radioatividade. Mas pode chegar a 0,0000001%, e isso é praticamente zero. Bom, esse elemento radioativo, vamos supor que seja o césio, 137, que ele começa com 100% da sua atividade radioativa. Passou-se 30 anos, que é o tempo de meia-vida do césio, ele passa a 50%. Mais 30 anos, ele passa para 25%. Mais 30 anos, ele passa para 12,5%. Mais 30 anos, ele passa para 6,25%. E sempre caindo à metade, e sempre no mesmo tempo. Por isso é que a gente fala que a massa final de um elemento radioativo vai ser igual à sua massa inicial dividida por 2 elevado a x, onde x é a sua meia-vida, tá bom? A variação do tempo é o tempo de meia-vida, vezes a quantidade de meias-vidas passadas ali naquela questão, naquele exercício, naquela prova que você vai fazer. Então sempre tem esse processo. Agora, qual é o motivo de sempre manter-se o mesmo tempo, mas sempre caindo numa metade? Por que ele não sai de 100 para 50 e de 50 para 0, sendo que o intervalo de tempo é o mesmo, mas a sua atividade radiológica não é a mesma? Porque aqui, no 100%, ele tem a capacidade máxima de radiação. Ou seja, ele começou aqui no seu máximo de tempo de meia-vida, na sua atividade máxima. Depois que ele passou para 50%, a atividade dele diminui também pela metade. Então o seu poder de alcance também diminui pela metade. Então aqui é como se ele começasse uma nova etapa. Então ele vai sempre caindo a metade, porque ele está sempre reiniciando a sua etapa. Não no 100%, mas sempre na sua atividade radiológica de poder de impacto. A gente pode medir isso por um gráfico, onde nós temos uma massa radioativa que vai sendo perdida ao decorrer do tempo. Fechou, galerinha? Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre radioatividade. Espero que você tenha entendido tudo. Se não entendeu, pode deixar aí nos comentários que a gente dá aquela ajudinha para vocês. Beleza? Então, isso aí, galera. E não respire, isso é igual a gente respira. Tá bom. Beleza. Até a próxima aula. É nóis.